Gente, esperada há décadas pelo setor rural, o governo do estado criou a Delegacia Especializada de Combate a Crimes Rurais e Abgeato, viu? Esta delegacia vem reforçar a segurança nas propriedades rurais aqui de Mato Grosso do Sul. Vale ressaltar que o agronegócio, ele responde por mais de 30% do produto interno bruto, PIB, aqui do nosso estado, que é constituído como um motor da economia sul-mato-grossês. Vamos acompanhar na reportagem do Israel Espíndola. Três Lagoas é o polo mundial de celulose, produz 5 milhões e 300 mil toneladas ao ano. Dispõe de mais de 1 milhão de hectares de florestas plantadas, além de outras culturas que geram riqueza para o nosso estado. E toda essa riqueza, além de atrair mais investimentos, também atrai os olhares de quadrilhas especializadas em crimes no âmbito rural. E para coibir estes crimes, o governo do estado criou a Deleagro, a Delegacia Especializada de Combate a Crimes Rurais e Abgeato. Essa ação do governo estadual vem num momento importantíssimo, ela é mais do que oportuna. Nós temos muitos problemas de roubo de insumos na área florestal, aqui em Três Lagoas, e esses insumos são valiosíssimos. E temos muito problema do abgeato, que é o roubo de bovinos. Os bovinos estão valorizados e a nossa região é distante, os municípios são muito distantes uns dos outros. O que cria vazios, regiões ermas. Isso dificulta muito a ação da segurança. E fazendo um parênteses, destacando que a Polícia Militar tem feito um excelente trabalho aqui na nossa região. Dentro da possibilidade dela, porque, como eu disse, a logística é muito difícil. Mas a relação dos produtores com a Polícia Militar é muito boa. A gente tem só elogios para a Polícia Militar, né? E essa ação da Delegacia, ela vem para agilizar e para tornar esse combate muito mais eficiente. Esta Delegacia terá a missão de repreender e investigar crimes que acontecem no âmbito rural, como abgeato e também roubos e furtos de insumos em fazendas que produzem o eucalipto e até mesmo a soja. No âmbito da Delegacia Geral, com o Governo do Estado, dia 28 agora, nós tivemos a criação da Deleagro, que é uma delegacia especializada e vai atender em nível de Estado e apoio aos regionais e aos municípios. É uma delegacia que vai atender o furto e o roubo de animais de gado, equinos, suínos, né? E vai repercutir também no furto de insumos defensivos e maquinários também, para tentar proteger o agronegócio do Estado, que ele é muito ativo, né? E é muito pujante. Então, a preocupação do Governo do Estado foi essa, de criar uma delegacia para dar mais proteção, né? Foi criada e, como aqui em Três Lagoas, nós temos casos, mas também não são tão intensos, só por uma questão de conhecimento, nós tivemos cinco casos esse ano, né? E esses casos também não são de grande volume de animais furtados, às vezes até mesmo uma cabeça abatida num pasto, né? Então, a delegacia, ela vem para apoiar as unidades, né? No todo o Estado e fortalecer ainda mais a função da Polícia Civil. A geografia da nossa região acaba ajudando alguns delitos cometidos na zona rural. Mesmo com a atuação da Patrulha Rural da Polícia Militar, a Deleagro vem reforçar a aproximação das forças de segurança pública com os produtores rurais. Olha, o produtor da nossa região, como todo produtor do Brasil inteiro, mas como eu disse, a nossa região nós temos uma dificuldade das distâncias serem grandes. O que nós mais gostamos é de ter a polícia dentro da propriedade da gente, de receber as forças de segurança na propriedade, de ter esse relacionamento de cidadão com a força de segurança. A gente, isso nos faz muito bem, a gente se sente muito confortável e seguro quando a gente, e nós temos notadamente vivenciado essa aproximação das forças de segurança com a nossa categoria, isso é importantíssimo. E assim, porque na verdade o proprietário rural, ele fica indefeso, porque ele está longe, né? Não é como o cidadão urbano que ele liga e chama o 190, né? E chama a viatura policial lá, nós não temos recurso. Então a gente, a presença nas estradas da polícia militar e agora com essa ação da delegacia, as quadrilhas, porque são quadrilhas, né? Elas vão se sentir mais intimidadas, vamos dizer, porque tanto o policiamento ostensivo de prevenção quanto o serviço de inteligência e de apuração dos crimes, eles ficarão muito mais céleres, né? Vale ressaltar que as fazendas atualmente são grandes centros de tecnologias de ponta, gerando riquezas. O roubo de máquinas e insumos serão investigados agora com mais celeridade. Outro crime comum em nossa região é o roubo de bovinos, conhecido como abjeato. Roubar uma ou 500 cabeças é crime, como destaca o delegado regional de Três Lagoas, Rogério Marquete. Foi preservado juridicamente essa questão do abjeato. Em 2016, o legislador mudou a incidência do furto e da receptação. Então, quer uma cabeça, quer 500 cabeças, o crime é o mesmo. Aquele que domesticamente vai num pasto e abate uma reza, uma cabeça de gado, ou seja, qual for o animal, e uma quadrilha organizada que furta 100, 150 cabeças de gado, a pena é a mesma, de 2 a 5 anos de reclusão. E aí E aí O que é isso?